Oi grupo, mais um dia de São João de Caruaru, eu sou o Savinho e hoje eu cheguei cedo aqui no Alto do Moura pra mostrar pra vocês como é o aquecimento, o que é que a galera curte antes do show da noite Então simbora pra arraiar comigo no sua música Olha, eu sei que muita gente gosta de curtir as atrações nacionais, né, os nossos artistas lá no pátio do forró Mas aqui no Alto do Moura é o lugar certo pra quem gosta daquele forrózinho gostoso, forró raiz Então bora acompanhar todo mundo dançando forró aqui hoje E é isso aí, logo aqui na entrada, pertinho do pátio, a gente vai encontrar o Paulo Mestre Vitalino aqui no Alto do Moura Que já tá com aquele forrózinho raiz, aqui lotado de gente, brucelose no palco, tá pensando o que? Caruaru é festa todo dia, segura aí, segura aí comigo e bora dançar um forrózinho, vai Deixa eu chegar logo aqui nesse forrózinho desse casal maravilhoso Tão aqui arrasando e dançando aquele forrózinho raiz Ah, com certeza, a gente gosta demais desse forró raiz mesmo E não tem lugar melhor no Brasil do que curtir esse verdadeiro São João Do que aqui em Caruaru, que é a capital do forró, né Estou aqui com o cara que tá todo personalizado, hoje ele veio de Nordeste, é daqui de Caruaru mesmo? Oxente, eu não sou aqui de Caruaru, sou do Nordeste, né Todos os anos estou aqui, né, todos os anos, o tempo todo, não só todos os anos aqui Eu venho aqui quase todas as vezes, duas vezes por semana Isso é bom demais de se falar, até porque Alto do Moura não é só no São João, né Dá pra vir aqui fazer uma boquinha, dançar um forró o ano inteiro O ano todinho, eu tenho aqui o restaurante do Lengu Tengo, rapaz, é um forró arretado Estou aqui agora com a galera animada, cadê a galera animada? Eita, é bom demais, estão curtindo, ainda tem energia pra mais tarde no pátio Meu irmão, meu irmão, se eu soubesse que esse negócio aqui era bom, eu já tinha vindo mais vezes Esse é o primeiro ano, que negócio bacana Vamos lá, meu povo! Eita, isso aqui só tem em Caruaru, viu? Gravações interrompidas por motivos técnicos, motivos de chuva Já tô aqui na minha capinha de chuva e minha produção tá mais ou menos assim Olha o perrengue cheio É isso aí, com chuva ou sem chuva A gente continua mostrando a festa de Caruaru pra vocês aqui no Sua Música E olha, agora nós estamos numa festa que é um clássico daqui de Caruaru Que são as comidas gigantes Hoje a gente tá no maior xerém com galinha do mundo Que acontece pela vigésima vez aqui em Caruaru Então chegam junto e bora conferir alguns detalhes dessa festa, bora! E agora eu tô aqui com o Fábio Torres, que é o organizador desse evento aqui Do maior xerém com galinha do mundo E aí, fala pra gente sobre essa emoção de fazer uma festa linda como essa É uma emoção muito grande, porque hoje completa 20 anos A maior festa do xerém galinha do mundo aqui na Vila do Rafael Em Caruaru, Pernambuco Agora chegou aqui um xerémzinho e eu vou querer provar, posso? Você vai provar o do melhor xerém, porque é feito pela cozinheira Nazaré Que hoje bateu o recorde Eu vou entregar o metrô contra ele Vamos lá, ele tá provando o maior xerém do mundo do Vila Rafael Com certeza E aí, me fala uma coisa Qual é o gosto que tá o xerém? Tá bom? Como é que tá? Olha, tá bom demais Tá mais que aprovado aqui O maior xerém com galinha do mundo, ó Bom demais Ô produção, é domingo mesmo hoje Porque ó, eu só fiz encher o bucho lá no xerém com galinha Troquei o look e já tô aqui pronto pra curtir a noite Dessa vez pra mostrar pra vocês o Polo Azulão Que é o nosso palco alternativo aqui de Caruaru Tá rolando agora um pé de serra Mas aqui tem pagode, aqui tem brega E tem atrações pra todos os estilos Então bora acompanhar essa noite linda comigo Tem sempre aqui no Polo Azulão, gosta do polo? Ah, eu acho perfeito, maravilhoso A energia incrível, pessoas maravilhosas, bonitas Amigas, uma energia inexplicável É incrível, e eu quero saber, ainda desce pro pátio hoje? Ah, com certeza Daqui a gente ainda vai pro pátio, vai curtir mais um pouquinho Porque esse aqui hoje é domingo, a gente se hidrata E bora direto pro pátio do Polo Não sei dizer porquê, mas estou com saudade de você Não sei dizer porquê, mas estou com saudade de você Eu me sinto um rei de sangue azul Gosto quando encosta em meu nariz e faz Bilu, 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 bilu Por mim, o choro é livre Por mim, o choro é livre O choro é livre Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Tem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Ah, não acredito produção Vou ter que encerrar mesmo, é sério Gente, eu não queria me despedir Mas eu vou ter que ficar por aqui Mas foi bom demais, vai A gente conheceu muita gente legal Dançou muito forró Aproveitei aí, ó Comi umas comidinhas típicas E foi muito massa mostrar um pouquinho Da minha cidade aqui de Caruaru pra vocês Então continua ligado Que o Simbora ainda vai dar aqui Para Petrolina Então fica aqui ligadinho No sua música Um beijo e até a próxima